A hidroxioamina, NH2OH, é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidridoacético e a hidroxioamina está representada. Ele mostra aí a reação formando duas linhas. Na primeira linha forma ácido acético e o produto A, e na segunda linha forma ácido acético e o produto B. O produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10⁵. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxioamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Ele dá as moléculas aí, eu nem copiei elas aqui, tá? Nem copiei elas aí, não vai precisar não. E ele fala, dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Gente, ó, eu diria que essa questão foi, na minha opinião, a mais difícil da prova. Na minha opinião, tá? A questão 118 foi a questão, a questão 113, foi a questão mais difícil da prova. Pro aluno identificar o que ele tá querendo e conseguir resolver essa questão, ele tem que ter resolvido muita questão desse mesmo estilo, desse formato, e ter a sacada, tá? Então, se por acaso acontecesse que você perder essa questão, tudo bem, essa questão é muito difícil, tá? É uma questão que não vai influenciar tanto na sua TRI. Às vezes vale mais a pena você deixar ela de lado, essa questão, pra resolver questões mais rápidas, mais fáceis, que vão te ajudar a elevar a sua nota, porque são questões muito importantes pra TRI. São questões fáceis, tá? Essa questão foi uma questão muito difícil, que, na minha opinião, foi a mais difícil da prova. Mas aí que tá, né? A minha intenção aqui é sempre facilitar a vida de vocês. Sempre é facilitar a vida de vocês. Tem várias formas de resolver essa questão, tá? A forma mais complexa dela é usando uma ideia de química de nível superior, entendendo o mecanismo da reação. Mas em mecanismo de reação, vocês não aprendem no ensino médio, não aprendem no cursinho, não é matéria suas agora, é matéria do ensino superior. E a outra forma, que é a maravilhosa, que é a que o Enem esperava de vocês, só que ele pegou um pouquinho pesado na mão, na minha opinião, é que você interprete o modelo que ele deu. E eu já cansei de falar nessas lives nossas, que interpretar uma reação orgânica é uma coisa muito importante pro Enem, tá? Esse tópico, esse assunto, é o chamado interpretação de reações orgânicas, tá? Esse assunto é o chamado interpretação de reações orgânicas. Reações orgânicas. Filhos, atenção pra mim, ó, atenção pra mim, presta bem atenção pra mim. Ó, eu copiei aqui duas vezes, porque ele deu duas linhas de produtos formados aí, duas opções, aí nós vamos fazer as duas vezes, tá? Filho, qual que é a sacada pra você interpretar essa reação? Qualquer uma das linhas, ele, na verdade, ele mostra uma seta, né? Ele faz assim, ó, uma pra cima e outra pra baixo, né? Faz mais ou menos assim, algo mais ou menos assim aí. Uma pra cima e outra pra baixo. Eu vou fazer a de cima aqui e a de baixo aqui embaixo, tá? Qual que é uma das duas formas que ele faz aí, gente? O primeiro produto é quem? Quem que é o primeiro produto? Qualquer uma das formas que ele dá aí, o primeiro produto é o ácido acético. O primeiro produto, independente da rota, é o ácido acético. O ácido acético mais alguém. Na rota de baixo, mesma ideia. Quem que é o primeiro produto? O ácido acético. Filho, se você percebe isso e consegue entender isso de verdade, você matou a questão. E eu vou te mostrar como nós faremos isso, tá? Vou te mostrar, vamos fazer isso juntos. Vamos lá, ó. Preste bem atenção. Pra formar ácido acético em cima ou embaixo, o que que tem que acontecer com o anidrido acético? O que que tem que acontecer com aquele cara ali? Pra formar ácido acético, ó, tem o hidrogênio ligado a um oxigênio que se liga a um grupo acila, né? C dupla O ligado a um radical é o grupo acila. Hidrogênio ligado a um oxigênio que se liga a um grupo acila. Na verdade, aqui eu tenho o grupo carboxila como um todo. Pra isso acontecer, o que que eu tenho que ter? Um hidrogênio que se liga ao oxigênio que se liga ao carbono da carbonila. Carbono da carbonila, oxigênio. Ó, tira esse negócio aqui, coloca o hidrogênio aqui pra mim. O que que virou? Ácido acético. Tira esse negócio aqui, ó, coloca o hidrogênio pra mim. O que que virou? Ácido acético. Pra essa reação acontecer, ó, tô te explicando a interpretação da reação, tá? Tem que quebrar essa ligação. Tem que quebrar essa ligação. E quem, 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 quem é que tem que entrar aqui pra formar o ácido acético lá na frente? O hidrogênio. Quem é que tem que entrar aqui pra formar o ácido acético lá na frente? O hidrogênio. Tanto em cima quanto embaixo. Nas duas rodas. E vamos lá, ó. Pra isso acontecer, pro hidrogênio entrar aqui, ele tem que vir da outra molécula. Que é hidroxiamina. Olha pra você ver. Aqui eu tenho NH2 ligado a OH e aqui NH2OH. A mesma hidroxiamina. O que que é NH2 ligado a OH? É um nitrogênio que se liga a um hidrogênio, que se liga a outro hidrogênio, que se liga a um oxigênio e a um hidrogênio. Vou colocar um tracinho aqui, vai. É um hidrogênio. Tem um par de elétrons aqui e tal. Eu não vou olhar, não vou mostrar os do oxigênio, não. Vamos lá. Aqui embaixo, a mesma coisa. NH2 ligado a OH. Eu vou trocar o lado, vou colocar H ligado a O, ligado a NH2. Dá na mesma, tá bom? H O, NH2. Só mudeu o lado da molécula. Fiz isso na molécula. H O ligado a NH2. Filhos, atenção pra mim. Quando o hidrogênio entra aqui, se esse primeiro hidrogênio entrar aqui, o que que eu formei? Ácido acético. Olha que maravilha. O hidrogênio entrou aqui, formei ácido acético. Quando isso acontece, olha pra você ver. O carbono que se ligava a esse oxigênio fica com valência livre. O nitrogênio que se ligava a esse hidrogênio fica com valência livre. O que que você faz? Liga esse nitrogênio diretamente nesse carbono. Conecta essas duas valências aqui, ó. Como é que fica o produto? Junto comigo, ó. Junto comigo, como é que fica o produto? Olha a sacada de luquinhas pra resolver essa questão. Gente, ó. Esse negócio aqui, eu vou trocar de lado. Tá só pra ficar fácil enxergar. Vou colocar do lado de cá. Aqui tá a valência livre. Ó, essa ligação deixou de existir. A valência livre desse carbono tá aqui. Vou ligar ela onde? Vou ligar ela no nitrogênio. Esse nitrogênio se liga a um hidrogênio e se liga ainda ao OH. Este é o outro produto. Embaixo agora, ó. Lembra que pra formar ácido acético, quem tem que entrar aqui é o hidrogênio. Quem tem que entrar aqui é o hidrogênio. Quebra essa ligação. Agora, ó. Note pra mim que aqui em cima, tanto faz qualquer um dos dois hidrogênios, vai dar aquele produto lá da frente. Qualquer um dos dois hidrogênios que entrarem aqui dá na mesma. Quando são os hidrogênios do nitrogênio. Agora, e o hidrogênio do oxigênio? Não poderia entrar aqui também? Poderia. Por isso que eu inverti o lado da molécula. E se esse hidrogênio entrar aqui, ó? E se esse hidrogênio entrar aqui? Vamos lá. Hidrogênio entrou aqui, o que eu formei? Ácido acético. Valência ficou livre onde? Nesse carbono. Liga essa valência livre nesse oxigênio. Juntos comigo, gente. Juntos comigo, filhos. Dupla O. Ó. Vou pegar esse cara que tá do lado de cá, vou passar pro lado de lá, vou só inverter o lado da molécula aí. Valência livre tá aqui. Essa valência livre aqui, eu fiz ela aqui, do lado de cá. Vou conectar ela no O. Vou conectar ela no O. E no NH2. Filhos, olha pra você ver. pra reação acontecer, pra acontecer uma reação, pra rolar a reação, o hidrogênio tem que atacar aqui ou aqui. Sempre é o hidrogênio que começa o ataque. Sempre o hidrogênio que começa o ataque. E aí, portanto, tem ácido acético nos dois lados e o outro produto. Talvez aí, ó, quando você olha pra alternativa da questão, quando você olha pra questão, você vai ver aí, ai, meu Deus, de novo eu passei, véi. Que burro. Quando você olha pra questão aí, filhos, quando você olha pra questão aí, talvez eu inverti o lado. É, eu troquei o produto 1 com o produto 2, né? Troquei o produto A com o produto B. Só troquei a ordem, tá? Então esse aqui é o produto B. Esse aqui é o produto B. E esse aqui é o produto A. B e A. Só troquei o lado de cima em baixo, de baixo em cima, não muda nada, viu? Vamos lá. O que ele fala? Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou a menor reatividade? Gente, reatividade tem a ver com o fato da reação acontecer, tá? E se você observa pro quadro, você percebe pra mim que sempre quem começa o processo é o hidrogênio. Nos dois exemplos que eu te dei aqui, ó, nas duas representações que eu fiz junto com vocês, interpretando a reação, o que que eu percebi? Que quem começa é o hidrogênio. Por quê? Porque sempre forma ácido acético. Se você observar, eu cheguei nos mesmos produtos que a questão deu, interpretando o modelo da reação. Eu entendi o modelo de verdade. E quando você entende o modelo, resolve o seu problema. Por quê? Porque se é o hidrogênio que ataca, é o hidrogênio que promove a reação. Olha as alternativas que ele dá. Olha as alternativas que ele dá. Alternativa 1, tem dois hidrogênios pra atacar. Um do oxigênio e outro do nitrogênio. Vou ver se eu consigo colocar o mouse aí pro C. Ó, alternativa 1, dois hidrogênios pra atacar. Um do oxigênio e outro do nitrogênio. Na alternativa 2, a segunda molécula aí, dois hidrogênios do nitrogênio pra atacar. Alternativa 3, pra acontecer a reação. Um hidrogênio ligado ao oxigênio e outro ligado ao nitrogênio pra atacar. Alternativa 4, Pasme. Não tem hidrogênio pra atacar. Não tem nenhum hidrogênio ligado nem ao O e nem ao N. A alternativa 5, tem um hidrogênio ligado ao O. Aí o que ele pergunta? Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade, menor tendência de reagir? A que apresenta menor tendência de reagir é a que não tem hidrogênio pra atacar. A que não tem hidrogênio pra atacar, é a alternativa de letra D. Tem a ver com a moléculazinha do item 4.